Polícia bom é polícia morto Vai morrer, vai morrer, vai morrer É o bicho solto, culpado Dizem que polícia é bom, vou escutar a voz do povo Polícia bom, é polícia morto Dizem que polícia é bom, vou escutar a voz do povo Polícia bom, é polícia morto Polícia toma na puta, polícia toma na puta QTD tá pesadelo, de plantão tem dois De dia só a cá, de noite só meia dois QTD tá pesadelo, do que anda no lagarto E no morro da peteira, onde implicar é barro A mulher doido, não pensa E nem tem mais heróis Vindo blindado toda hora, vai morrer Vai morrer, polícia, tu pode acreditar Dá balada na agulha, o dedo no gatilho Tá de travato, fica pra trás Passei no Beirutão, recolhe com vapor Quando cheguei lá na praça, o cara de lá que microu E o moleque deu tido, ele tá palmeado O AK tá de tambor e o parafal tá afiado Somos novo na idade, mas a mente é vivida Nós tá, nós tá saneando, eu amo essa vida bandida Se prota você se complica Tu tá ligado, nós aqui é tudo que... Eu vou ficar mal, porra É uma coisa ligada, caralho Tá precisando dar uma mole aqui nessa porra